Olá, sou o professor Rodrigo Santana, professor da Faculdade de Direito da UNIRS e vou apresentar para vocês alguns alunos que vão passar a vocês abordagens atuais do Direito com enfoque à informação. Olá, eu sou Indy de Lima, bacharelando em Direito pela Universidade LS de Itaguatinga. Estarei falando sobre judicialização da saúde. A judicialização é levar ao conhecimento do judiciário algo que não está sendo resolvido tanto pelo poder executivo quanto pelo poder legislativo. A judicialização da saúde é ajuizar uma ação para conseguir algum tipo de serviço de saúde, seja um medicamento ou um tratamento exclusivo em caráter de urgência. A judicialização existe a pública e a privada. A pública é contra o SUS e a privada é contra os planos de saúde. As duas possuem demandas enormes. Estarei falando sobre a judicialização pública. Então, quando o cidadão necessita urgentemente de um tratamento ou de uma medicação e ele não está conseguindo pelo serviço público, entra-se o poder judiciário. O judiciário entra para evitar falhas, pois ele não está tendo uma obediência na Constituição. Constituição da qual foi estabelecido o modelo de saúde SUS em 1988 e que, em tese, dá acesso a toda a população de forma igualitária, mas os orçamentos são limitados e causam um impacto financeiro nos entes municipais, estaduais e federais. A judicialização pública, ela teve um aumento, ela teve uma aceleração nos últimos 20 anos, após uma mudança na jurisprudência. O relator na época, Celso de Mello, ele colocou o judiciário para intervir como forma de ajudar em um caso de HIV. Como foi ganhar causa, mais pessoas começaram a procurar justiça para casos de saúde. Essa aceleração também é por conta da indústria farmacêutica tecnológica, do qual a população tem mais acesso à informação, ela tem mais acesso à cura por medicamento. A judicialização existe a boa e a ruim. A boa é aquela que realmente é necessária, é aquela que o SUS deveria estar prestando para o cidadão. E a ruim é aquela que nem deveria estar lá. É aquele medicamento experimental, é aquele tratamento ou aquele serviço de saúde que nem em outros países se consegue. No Brasil, houve um caso da pílula do câncer, que quando descobriram que não existia eficácia nenhuma, já havia sido um gasto para o Estado. Então, foi um dinheiro jogado fora. E a verdade é que, infelizmente, a saúde no Brasil está em decadência. Não há saneamento básico, a fome e a miséria aumentam, então as doenças aumentam e acaba superlotando o sistema. O Estado, ele não investe na saúde como em outras áreas. E também não investe na educação, que com certeza causa aí um reflexo na área da saúde. Então, em tese, o SUS, ele deveria dar a todo cidadão a disponibilidade para ter uma saúde de qualidade. Mas, infelizmente, isso não acontece. Causando aí um problema social. E até a próxima. 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 Obrigado.